E hoje aqui no nosso boteco Brama Tricolor, se está chegando agora, já deixa aí o seu like, se inscreve aqui na Flutv que é importante, compartilha aí com seus amigos tricolores, recebendo a nossa comentarista de futebol feminino aqui da Flutv, Charon Praes, tudo bem Charon? Boa tarde pra você. Boa tarde pessoal, boa tarde galera da Flutv. Como você sente ser a segunda melhor comentarista da história da Flutv? Por que filho? Quem é o primeiro? Você poderia me dizer? Não tá mais, se aposentou, o primeiro se aposentou, o primeiro agora está no boteco fazendo a parte gastronômica, ele se aposentou, mas esse era muito bom. Mas como você sente ser a segunda maior? Acima de Tony Platão sem dúvida. Não, não dá dúvida entre ela e Belly, mas ela ganha, ela ganha da Belly um pouco, a Belly falta um pouco de experiência na Belly, que era só criticar. E ela mesmo falou muito mal da Belly, as pessoas são amigas nas redes sociais, mas ela contou, falou, a Belly é um pouco fraca. Ela falou isso? A Belly gosta de outros esportes, é isso, a Belly não gosta tanto de futebol assim, ela faz um personagem, mas na frente da câmera é bom, não é? Você não fala da Belly muito sobre isso? Falo muito mal, Isabelle, se estiver vendo, quero que você saiba. Não, você fala críticas de trabalho. Críticas, críticas, claro, com certeza. Ah, é verdade, falaram que eu vou almoçar esse, eu não lembro, né? Para a galera em casa aqui. Ó, tá bonito demais, mostra a lateral, porque mostra um pouco assim, ó, do óleo, isso aí me enxerga muito esse óleo aí. Isso aqui é o óleo? Vai, Xerô, experimenta, Xerô. Eu até provaria, a minha religião não permite. Não pode, Xerô. Não pode, então Xerô. Vai, Xerô, vai, Xerô, experimenta. Caiu aqui a moela, para facilitar a vida. Sujou o roteiro? Vamos lá, vamos lá. Tem que comer com pão? Qual é a dica, filho, para comer a moela? Você come o que você quiser. Então, peraí, vou com pão aqui. Deixa eu botar em cima do roteiro. Segura aqui meu microfone, que eu vou fazer a... Para que prato? Quando te demos um roteiro. Vamos ver se tem crocância o pão, vamos lá. Não tá velho, né? Cara, ele meteu a mão no pão torto. O pão não tá velho. Era para ele meter a mão só na parte dele. Peraí, aí você vai, você tá aí em casa, né? Não, mostra aí o... Isso. Dica de boteco. É o Mac Moela. Isso, vai, vai, mostra para a galera. Tô com um pouco de azia agora. Deu uma certa azia. Aqui, ó. Você bota dentro do pão. Olha o teu dedo engordurado, tá delícia, pô. E aí você morre. Tá bom, não tá bom? Calma, ó. Temperado. Não tá gostoso. Eu achei, não tá bom? Tá gostoso. O roteiro do nada. Não quer, Charon. Todo convidado tem que passar por isso. Eu gostei da ideia. Eu queria ver, assim, o poder... Não quer, Charon. O poder de opinião, né, no menu do dia. Você quer não, Charon? Não, Fio, pode comer. Eu faço questão. Você deve estar com fome. Calma, calma que eu... E se a gente... Eu e Charon dividimos muitas coisas, aliás. Já dividimos a coisa... Por exemplo... Aliás, é uma coisa... A moeda é mais bonita que revisar, tá? A Claudinha, ela é vegetariana também, não tá podendo... É vegetariana? Tem vegetariana. É mesmo? E aquele hambúrguer que você comeu ontem? Tira o miolo, tira o miolo pra conter as calorias. Você acha que esse pão tem miolo? Vou tirar o miolo que eu tô de dieta. Calma aí. Mas é melhor não tirar o miolo, porque o miolo absorve melhor o caldinho. Não, eu vou tirar o miolo, que eu tô com dieta. O que você faz com o miolo? Faz uma bolinha e come. Não faz sentido nenhum. Não, tô de dieta, vou tirar o miolo, mas eu como. É porque o miolo absorve muito. É porque separado engordamento. E não molha a casca, tem que molhar a casca. É melhor botar um balde embaixo do fio. E a Charon fazendo nutrição na PUC. Vai. O miolo separado... Fixa. Aí você pega o caldinho, chacoalha... Não, coloca todo o caldo. É camada, já é camada. Fio, vai escorrer tudo, meu pai, amado. Botar pouco, senão vai cair tudo aí, ó. Tá pegando aqui? Tá, né? Só um pouquinho. Depois tá com o queijo galado e leva ao forno pra gratinar. Calma, dos dois lados. Calma, Fio, que vem a mortadela agora, por favor. Isso, a mortadela e o queijo, o queijo prato e a mortadela agora. Vem a mortadela agora. Isso. É importante, Fio, esse movimento... Por que chora, Zana Maria? Esse movimento que você fez é importante pra molhar os dois lados do pão, né? Tá vendo que o pão tá completo com o molho, aí agora você pega o... A mortadela. A mortadela tem um segredo. Tá. Qual é o segredo? Você não pode botar ela inteira, porque quando você morder, ela vem e atrapalha o desenvolvimento. Tá. Aí não dá aquele punch do sabor, não é isso? Exato. Aí você faz uma dobrinha aqui, tá vendo que é origamizinho? Explicação tática. Aí você vem cortando... Ah, vai cortar? Isso, tipo a outra, é uma moída. Precisa cortar? Dessa forma, tá vendo? Tá. Precisa. Não pode ser inteiro, não. Não. O queijo pode. O queijo pode ser inteiro? Porque o queijo é um laticínio. Tem ordem, se eu tenho uma dúvida. Pintou uma dúvida aqui. Os laticínios podem ser comidos inteiros. Eu posso colocar o queijo antes da mortadela? Não, tem que ser na ordem que o fio tá mostrando. Sabe por que, Araújo? Porque isso vai dar... Tem a crocância no pão, aí tem o caldinho e nisso vem a mortadela e o queijo pra fechar no sabor. Vai dar aquele punch diferente de sabor. Uma ordem específica que faz toda a diferença. Faz isso. Uma faixa e meia. Isso, são as texturas. Calma aí. Isso aí é técnico. Você coloca uma e meia. É uma meia. É um pãozinho qualquer. É um pãozinho qualquer. Ele seria campeão, sabe disso. Criatividade, inovação, originalidade. É vertical, enrola na vertical. Tá. Tá pegando? Uhum. Isso aqui é um queijo, tá? Não, isso é um queijo. Mas isso queijo vier quadrado, como é que você vai saber qual que é vertical? Não, mas você tem que comprar esse aqui. Ah, tem que pedir, tem que pedir. Tem que fatiar. É só que o molhinho de pimenta não chegou, né? Produção. Não, não, Fio, você tem que regar ao final. Você não falou de desperdício, tem que aproveitar todo o caldo. Pode dar um segundo. Já que não tem o molhinho de pimenta, rega com esse molhinho. É não, o resto é pra matar a sede depois, né, Fio? Tem a chance de cair em mim. Nossa, eu prefiro beber o caldinho do miojo. Sobrou um pedacinho do miojo. Exagerou um pouquinho. O Araújo. Agora eu vou experimentar. Agora você experimenta. E o Araújo vai experimentar. Eu quero começar, Araújo. Não, pode conversar com você. Vai lá. Depois você faz aquele negócio que a gente combinou, dando a Maria Braga. Embaixo da mesa. Solta os cachorros. Tô bom ou não? Cachorros. Enquanto ela chora, eu vou ficar comendo moela. Agora não pode ser porque é o Luciano Huck, né, que faz. Eu não sei imitar o Luciano Huck. Também não sei imitar o Fausto. Sabe quem eu sei imitar? Vou te dar agora. Sabe quem eu sei imitar muito bem? O Mickey. Mickey? Oi, pateta. Olá, amiguinhos. Olá, amiguinhos. Olá, pronto. Só Mickey. Live de Mickey. Gente, agora é o arquivo competencial da Geron. Olha só o primeiro depoimento para a Charon. Roda aí. Mas vamos à análise, então, da camiseta do vídeo. Vamos por parte aqui do vídeo. Bom saber essas informações. Tá tudo anotado. Aí abriu, ele abriu um vídeo com um negócio parecido no umbigo dele. Não tem necessidade. Ah, ele não tava em casa. Ele não tem botão? A camisa não tinha botão. Parece que não tem botão. Porque na casa dos outros não fecha o botão, a camisa. Não, mas não interessa. Não interessa a coloração. Ele não fechou a camisa. O peitoral dele tem o escudo? Ele tem a tatuagem no peito dele? Por que o peito de fora? Por que o mamilo de fora? Não há necessidade disso. Qual necessidade? Não há necessidade. Não há necessidade de expor o mamilo dele. Não, mas não tem que ficar aumentando. Não é essa. Ficar explorando. É o depoimento. O foco é o depoimento. Ele é gostoso? Ele é gostoso. Mas ele não tem que ficar explorando isso aqui na Flutv, no boteco. Até porque humilha a galera que faz aqui, os dois. Vamos mostrar o nosso mamilo? Não, vamos mostrar o nosso mamilo. Você depilou hoje, não? Não, mas é porque eu que não sou profissional. Fico nervosa depois de uma lesão. Eu tô me recuperando de uma lesão agora. Tô com medo de voltar pra academia. É só quem é atleta. Tinha que ter lesão. Eu nunca tive lesão. Eu nunca tive lesão. Pois é, eu tenho de sobra. Tenho de sobra. Eu era hoje, a gente nunca teve lesão na vida. Mas o fio não vai ter lesão. Pra ter que subir a rampa aqui no Baracanã, ele tava reclamando. Não, 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 não. Porque tem dinite no pulso. Ele subiu de ambulância. Isso não faz sentido nenhum. O pessoal bota a gente pra trabalhar aqui no 20º andar. É no 5º andar, tá? É no 5º andar. Duas rampas. Não, não, não. Isso aqui são só 5 andares? É aonde? É cardio. É 5º andar aqui. É o 5º andar desse elevador maluco aqui. Isso aqui não é um prédio não, gente. E essa altura da gente aqui para... São duas rampas só. Ah, duas. Tranquilo de subir. Deixa eu te contar que a galera sabe. Onde é o Maracanã. Eu não vou responder o ponto, não. Eu falei pro... Gente, um cardiozinho de leve. É uma subida que você não vai... Você não leva nem 10 minutos pra subir. A outra começou a malhar agora fazendo permuta. Não leva nem 10 minutos pra subir. A outra que a panturrilha queimou. Queimou, mas estamos aqui. Estamos bem. A outra tinha permuta. Aí fica... Vai lá, tira duas fotos da academia e vai embora. E vai comer torresmo com a dona Vilma. E acha que é atleta agora. Então, mas a minha dieta me permite. Porque eu queimo muito rápido. Eu preciso me alimentar pra ganhar massa. Mas esse era trenta. Ah, fiscalizando a alimentação dos outros. Deixa a Claudinha comer o torresmo dela em casa. É, deixa eu comer o torresmo dela. Vamos voltar à insegurança. Vamos voltar à insegurança. Insegurança. Ah, insegurança. Mas ele tava muito... Um, dois, três. E aí 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 Obrigado.